Loucura é sofrer por 68 dias e desejar sofrer mais 7. Loucura é resumir 21 anos em 3 meses. Loucura é sentir que está chegando no final e querer que recomece. Loucura é ter medo de não sentir a intensidade que se sentiu aqui. Loucura é ter medo de não fazer amizade como se fez aqui.